Nada que ele faz tem sentido, ele é um cara loucão Transa só, menina casada, ele é mesmo cão Cachorro louco Cachorro louco Era um garotinho sensível, cheio de amor pra dar Mas a sociedade falida, fez sua cabeça mudar Cachorro louco Cachorro louco Diziam que era louco Mas não sei não A sua rebeldia Aumentava todo dia Nada que ele faz tem sentido, ele é um cara loucão Transa só, menina casada, ele é mesmo cão Cachorro louco Cachorro louco Cachorro louco Cachorro louco Oh não, oh não Cachorro louco Oh não, oh não Cachorro louco Oh não, oh não Cachorro louco Cachorro louco Cachorro louco Cachorro louco Obrigado.